Novela News, resumo de novelas. Flor do Caribe, capítulo 107. O advogado fala para Esther que ela tem chances de ficar com a guarda da Laurinha. Maria Adília conta para Lino que por enquanto não pode ficar em Vila dos Ventos. Candinho sonha com a mãe. Samuel leva Quirino a Flor do Caribe para distrair o amigo. Veridiana, Dadá e Candinho se surpreendem ao se deparar com Maria Adília em sua casa. Maria Adília se desculpa com Veridiana e a família se abraça comovida.